Vem, começa Tentei e lutei pra não me apaixonar, me apaixonar Perdi minha cabeça amor, fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar, me entregar Quero estar de seu amor, quando eu vim e foi love Me entreguei no love, quero ser o seu love Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cenas de amor Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cenas de amor Foi cenas de amor Quando cê olha com os outros o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar, perdi minha cabeça amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar, me entregar Quero estar de seu amor, quando eu vim e foi love Me entreguei no love, quero ser seu love Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cenas de amor Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cenas de amor 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 O original O original O original Foi cenas de amor Foi cenas de amor